O prefeito Aluizinho entregou para a população de Esperantinópolis o maior presente para aqueles que necessitam da saúde pública. O centro de saúde moderno, ampliado e climatizado. Para ele, saúde é prioridade em seu governo. Aos nossos profissionais que fazem a saúde, como hoje aqui estamos entregando, o centro de saúde reformado, ampliado, climatizado e aparelhado para a população de Esperantinópolis, eu tenho esse crédito de dizer que aqui estamos fazendo com responsabilidade. O prefeito Aluizinho, no dia de hoje, está inaugurando um centro de especialidade na saúde. Recurso próprio, coisa difícil você olhar entre os 5 mil municípios do Brasil. Viva Esperantinópolis, viva o Maranhão! O centro de saúde doutor Ed Wilson Amorim Bruce chamou a atenção de toda a população de Esperantinópolis. As suas novas instalações deram um aspecto luxuoso e aconchegante para os usuários da saúde. O centro de saúde dispõe de salas de vacina, ondotologia, enfermagem, almoxerifado e uma farmácia básica. A sala de câmara fria foi uma grande conquista para a saúde esperantinopense. Nós temos na sala de vacina câmaras frias, que no Maranhão, a gente não tem conhecimento de nenhuma cidade de pequeno porte que tenha câmaras frias. Nós tentamos adequar e já modernizando com bem durável, para que a gente possa estar realmente acompanhando, como condiz as necessidades que o Ministério da Saúde preconiza. E nós estamos muito felizes em ver a quantidade de pessoas que vieram participar conosco dessa inauguração, porque só mostra a credibilidade que a gente tem à frente da saúde do município. Cuidar das pessoas é a meta na gestão Aluizinho. Seu Zeca veio conferir de perto as instalações do centro de saúde. Está muito bonito, bonito mesmo, sabe? Agradecer a todo mundo, as pessoas se sentem muito felizes. Eu mesmo estou me sentindo feliz. A saúde de Esperantinópolis é uma saúde de qualidade, onde todos os profissionais se empenham, eles trabalham com confiança, eles participam ativamente das pessoas necessitadas. Nós estamos muito felizes, só temos mesmo a agradecer a Deus e ao nosso gestor por isso. Legenda Adriana Zanotto